E aí galerinha, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui, hoje no estado diferente, na região diferente que a gente está acostumado a fazer os vídeos aqui, a gente sempre faz vídeo aqui em Caratinga, Ipatinga, essa região aqui nossa aqui, em Minas Gerais, hoje nós estamos no estado do Rio de Janeiro, conhecendo aqui mais esse local aqui, na verdade eu já conheço aqui, eu venho sempre aqui, que é um lugar muito gostoso, muita coisa para fazer, é tudo de bom, essa região aqui de Paraty, Angra dos Reis, ali em São Paulo também, Ilha Bela, Ubatuba, é uma região assim que quem tinha a oportunidade de conhecer, pode vir que é agradar na certa. nós estamos aqui hoje, aqui na cidade de Paraty, vamos dar uma volta aqui, tentar mostrar alguma coisa aí, para a gente conhecer essa cidade aqui, para quem ainda não conhece, não tem a oportunidade ainda de estar aqui, para poder ver o que é essa cidade aqui, tão abençoada, né, uma cidade antiga e bonita, charmosa, é um charme, se andando nas ruas aqui, você percebe aquele charme, que é gostoso demais, estava soltando aqui para poder, para poder sentir, né, a noite então, é sensacional. Esse mar aí, que a gente está vendo aí, foi onde, né, o ouro do Brasil foi, foi escoado aí, ó, eles foram levando o ouro da gente aí, né, no caminho da cidade real aí, no princípio era aí em Paraty, então teve muito ouro nosso passando aí, indo embora do Brasil. Mas vamos lá, aqui a gente vê onde o rio deságua no mar, logo esse local aqui, depois eu vou filmar direitinho aqui, mas esse local aqui é onde o rio, que corta aqui em Paraty, deságua no mar, um rio bastante largo, né, tem que ter umas duas ou três pontes ali, que atravessam de um lado para o outro, e a parte histórica, mais essa parte aí do lado esquerdo aí do rio, que a gente está filmando agora, e tem essa igreja aí, ó, a igreja de, a igreja de Nossa Senhora das Dores, né, a igreja bem antiga, essa outra na frente aí também, é mais famosa um pouco, né, essa igreja aí, ela tem uma, tem um, como é que fala, o pessoal comenta muito dela lá, é, que ela está vendo que ela foi projetada para ter duas torres aí, do lado e do outro, você vê que a torre é abaixada aí, porque eles não concluíram a torre, por causa do peso dela, que está ficando muito alto, e como o terreno ali era mais úmido, né, sei lá, não era preparado para receber esse peso todo, eles tiveram que abortar ali, o sino, né, que ia ter a torre ali, sinaleira, né, com os sinos, aí eles colocaram o sino embaixo e, e não fizeram a torre, porque ela começou a dar uma, a mexida ali, a igreja, aí eles tiveram que abortar ali a situação, de colocar as torres sinaleiras aí. A gente vê as ruas aqui, pessoal, essa rua é todinha, está vendo, só casarão antigo, a gente vê as ruas, a fachada, todas conservadas, né, como era nos tempos, e as ruas de pedras, e isso aí dá um charme à noite, com aquela luz, né, a luz fraquinha, aquela luz amarelada, dá um charme, a gente remete, sei lá atrás, você imaginando como é que era a vida, né, naquele tempo ali, charrete passando, os escravos ali passando também, né, tinha o senhor, né, com o chapelão, com aquelas blusas, com o jalecão grandão, andando de cavalo, né, era uma cidade, uma cidade grande, né, vamos falar assim, da época, e a primeira cidade do Brasil, foi Paraty, a cidade se projetada, no papel mesmo, bonitinha, essa cidade aí, você olha nas ruas, você não percebe, mas ela é toda projetada, os arquitetos aí, que foram, os arquitetos que foram, que projetaram a cidade, eles eram maçons, então, tem vários, vários, detalhes, né, que remetem à maçonaria, aí, que você pode perceber, nas portas das, das casas, na, nas portas das igrejas, nas colunas das igrejas, tem algumas, partes que dá para você ver, é, o dedo, né, o toque ali, da maçonaria ali, que eles deixam o, o sinal deles ali, parece que essa parte, que a gente está vendo aí, essa parte azul, e é o, o centro cultural, essa parte, essa, essa parede branca, com as janelas azuis aí, acho que é o centro cultural, ali da, de Paraty, bem movimentada, bem frequentada, aí, a gente vê, aqui na, nas imagens, a rua, o meio dela é fundo, tá vendo, você percebe lá embaixo, lá, que a água está no meio da rua, parada ali, essas ruas, elas foram feitas assim, nesse modelo, é, propositalmente, para a água do mar, fazer a limpeza da cidade, então, de tardezinha, a maré sobe, e vai lá dentro, dentro do mar, dentro da cidade, essa parte histórica, a maré vai lá dentro da cidade, e depois, quando a água volta, a maré abaixa, ela, limpa a cidade, foi projetada para isso, né, essa igreja aqui, a igreja de Santa Rita de Caça, é a igreja que era frequentada, pelos escravos, na época, e a, cartão postal, aí, de Paraty, é a mais conhecida, a mais famosa, pessoal, tirar as fotos, aí, na frente dela, então, é a mais famosa, e essa parte do lado, aqui, que a gente está vendo, é, ali, funcionou, já, quartel, já funcionou, presídio, e hoje, funciona, a biblioteca, hoje, é uma biblioteca, essa parte amarela, do lado da, da igreja, aí, esse, portãozinho, do lado, de igreja, colapso da igreja, aí, você entra nela, sai na igreja, entra na igreja, sai nela, e desse jeito, é um cemitério de gaveta, um dos primeiros cemitérios do Brasil, foi feito esse aí, cemitério de gavetas, da época, né, foram feitas, não dá, uma passada aqui, essa parte do lado, onde tem esse carro, aí, pessoal, aí, é autorizado passar carro, só que, dentro do centro histórico, aqui, não passa carro, não, é tudo fechado, né, justamente, para preservar, aí, a estrutura das casas, mas tem essa rua, que a gente está vendo, essa rua, ela pega ali, da parte que não é histórica, então, ela vem direto aqui, onde tem esse carro, estacionado, aí, ela permitiu passar por ela, e vai lá, perto da, da, dos barcos, ali, né, onde pega os barcos, para poder fazer os passeios, fazer as cunas, e dar a volta, lá, para aquela, lá, do outro lado, na outra igreja, que a gente viu lá, né, da perto da quadra, lá, então, mas essa parte aqui, do meio, aqui, ó, é fechada, não pode andar carro, aí dentro, aí, dessa parte, aí, lá, da, onde tem maior, casas, aí, né, aí, é, justamente, para preservar, a estrutura das casas, que é antiga, mas, é, casas, resistentes, ainda, eu, mesmo, tive, na casa, ali, ela, as paredes, dela, ela, dá aproximadamente, uns 60 centímetros, de espessura, eu vou até mostrar, ela, ela, é perto da igreja, lá, ela, chegou lá perto, eu vou falar para vocês, aí, qual que é, era, ela, tem uma parede, ali, mais ou menos, 60 centímetros, de espessura, você andando, na calçada, você olha, você vê, a espessura da parede, é, e, antigamente, funcionava, nela, o mercado negreiro, né, os escravos, que era vindo, sendo comercializado, era ali, nessa casa, essa casa, da esquina, aqui, das portas azuis, que a gente está vendo, lá direita, da esquina, ali, ali, era o mercado, depois eu vou, filmar ela melhor, essa, essa rua que a gente está vendo, essa rua estreitinha, aí, ela é conhecida, como a rua do fogo, o nome dela é rua do fogo, até hoje, mas, ela é conhecida, ali, quando, era a rua das mulheres da vida, né, que, fazia os programas, ali, era o lugar dessa, então, eles colocavam, colocaram o nome dela, de rua do fogo, outra versão, que eles colocam, também, é que ali, tinha um fogo ali, que nunca apagava, ficava o dia inteiro, o fogo ali, aí, o pessoal ia lá, buscar fogo, para poder acender, as luminárias, os fogão, as coisas que eles tinham, que fazer, para acender, então, buscava fogo ali, por isso, que eles falavam, o rua do fogo, então, tem essas duas versões, na história, de Paraty, vamos dar uma vista, nessa parte, ó, para quem nunca, vê, esse fovinho, aqui, é onde você pega o barco, né, você vai fazer um passeio, de barco, quem veio para aqui, tem que fazer, pessoal, não tem dessa, de não fazer, não, faz que é tranquilo, e é a melhor parte, aí, acho que o melhor passeio, tem aí, é esse aqui, ó, hoje, não tem, ou agora, está sem barco, aqui, porque o pessoal já saiu, né, na hora que eu estou filmando, aqui, o pessoal já saiu, mas que fica cheio de escuna, para 60 pessoas, para 100 pessoas, tem tanto, quanto a tamanho, que você pensar, tem aí, e aí, você compra o bilhete, lá, e, e faz o passeio de barco, você anda ali, o dia inteiro, nas ilhas, as praias nas ilhas, e, conhece bastante coisa, e é, é muito gostoso, quem tiver a oportunidade, e for aí, pode fazer, que é, é super tranquilo, aí, mesmo quem não tem, quem tem medo de águas, tem, não tem problema nenhum, tem maior segurança, né, o mar aqui, é bem tranquilo, não tem, agitação da água, você está vendo, em água calma, a lancha aí, o cabeça branca, deve estar por aí, a lancha está estacionada, aí, deve ser do, do cabeça branca, aqui, a gente vê também, na cidade, ela é toda planinha, lá, no, no, mesmo nível do mar, ali, quase, um pouquinho acima, do nível do mar, e, aí, acontece, o que eu falei, que seja, que a maré sobe, ela sobe um pouquinho, ali, e vai lá dentro, da cidade, água do mar mesmo, vai lá dentro, da cidade, e volta, naquela volta, mais tarde, naquela, que ela baixa a maré, ela volta, e volta, lavando as ruas, da cidade, esse é um projeto feito, ah, eu não sei lá, 300, 300 e poucos anos atrás, aí, né, a casa que eu falei, que era, mercado negreiro, né, já foi, teve outra casa, que foi também, mas ali, aqui foi, essa casa branca, esse morão branco, você tá vendo aí, cheio de portas, em frente à praça, aí, as portas azuis, aí, isso aí, era o antigo mercado negreiro, você passando na rua, você vê a estrutura, a parede ali, dá uns 60 centímetros, aproximadamente, né, de espessura, a casa muito resistente, né, tem bem exagerado mesmo, de estrutura, a essas casas, a gente vê, a fachada delas, são todas preservadas, mas o interior, o interior, algumas, pode ser que, mantém o padrão, mantém as coisas antigas, outras, já mudaram, né, o interior delas, talvez, por ter, por ter, já ter depreciado muito, não ter condição, de manter a originalidade, aí, o interior, eles mudam, mais algumas, ainda está igual, o original, ainda, né, mas, tem casa aí, que é a casa de luxo, né, por dentro, por fora, você vê, uma fachada antiga, mas, por dentro, você entra, é a casa de luxo, tem tudo, que uma mansão tem, né, tem aí, nessa, nessas casas aí, esse rio aí, é o rio que deságua, né, logo na, no centro histórico, aí mesmo, ele é, o nome dele é, rio Perequê, Perequê Assu, né, o nome, o nome dele, e aí, é logo onde ele deságua, aí no mar, a gente está vendo aí, logo ele desaguando, aí, tem os barcos, né, os barcos vai nele, ali, até um pouquinho, até na frente lá, né, tem uma reta aí, lá pra frente, que tem o, o lugar onde os barcos ficam parados, que é legal aí, vamos dar uma, dar uma ida lá no, no forte, a gente dá uma, chegada ali no forte, pra gente conhecer o, o forte de Paraty, aí, onde tudo começou aí, né, então, esse aí é o forte, nessa verdade, a da pedra aí, aquela pedra que está vindo embaixo, tem umas fotos ali, se você tiver a oportunidade, de tirar umas fotos ali, criar umas fotos bonitas, aquele lugar ali, é perfeito, o forte dessa construção aí, é forte, é forte defensor perpétuo, que é o nome aí, foi feito com intuito, pra poder defender, né, a produção aí do açúcar, e o escoamento do ouro, qualquer ataque aí, que viesse de, pra roubar aí deles, alguma coisa, eles, tinha, essa construção foi feita, pra poder, é, ter essa defesa aí, né, forte de Paraty. Então, Paraty tem as áreas, né, externas aí, que a gente está vendo lá atrás, por exemplo, lá, mas não é a área histórica, que tem algumas construções antigas, mas é a área histórica mesmo, é esse pedaço que eu, mostrei aqui no vídeo, então, a área de, da construção mesmo, da cidade histórica, ali, tá ali, aglomerado mesmo, ali. Aproveitamos aqui, vamos dar uma, uma olhada aqui na, no cemitério, né, da, de Paraty, que é bem no altinho do morro, se der cena daquela cidade, onde é que carro está vindo ali, ali, tem um outro bairro ali, para trás ali, mas é bairro novo, não é, nada histórico não, tem uma praiazinha ali também, e as praias aqui em Pertes, Paraty, são poucas frequentadas, né, as praias mais frequentadas mesmo, é, as praias que você pega o, o barco lá, e dá uma volta, vai nas ilhas, ou lá em Trindade, tem as praias, nos lugarzinhos do lado aqui, só a praia top, e as cachoeiras, Paraty também tem muito cachoeira, né, eu prefiro as cachoeiras, do que as praias, né, cachoeira, dentro do tobogã, inclusive, eu até gravei lá, tem um vídeo aí, para trás aí, lá no tobogã, cachoeira do tobogã, muito, muito top mesmo, aí, para quem quer saber, onde eu estava, eu estou aí, na porta do cemitério, fazendo vídeo aí, da porta do cemitério, chegar ali, para vocês verem ali, pessoal, eu quero agradecer, cada um de vocês aí, que assistiram o vídeo, até aqui, né, todos, que vem acompanhando aí, nossos vídeos para trás aí, quero agradecer vocês aí, que a gente faz, tenta fazer o melhor possível aqui, não sai bom não, mas, né, dá para mostrar alguma coisa aí, eu quero agradecer, pedi a vocês que se inscreva no canal, quem não é inscrito, compartilha com os amigos aí, e, nos grupos, né, de WhatsApp aí, e, olha o cachorro aí, pulando o drone, o cachorro está pulando, vamos filmar ele aqui, compartilha com os amigos aí, pessoal, e deixa o sininho aí, ativa o sininho, deixa o like aí no vídeo, antes que esse cachorro pegue o drone aí, e, é isso aí, eu quero agradecer a todos vocês, viu, até a próxima, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, vamos tentar descer aqui, com esse cachorro pulando aqui, e pular alto, esse cachorro é grande demais, inclusive, pessoal, o que mais tem em Paraty, é cachorro, gente boa, cachorro aí, tudo bem cuidado, esse é um cachorro de rua, quase pegou, esse é um cachorro de rua, e, e, é bem cuidado, gordinho, agradável, trata todo mundo bem, é um cachorro assim, que, companheiro mesmo, amigo de todo mundo, é gostoso demais, esse bichinho aí, então, valeu pessoal, fiquem com Deus aí, até a próxima, tchau. Tchau.